Vou te mostrar o segredo de como as pessoas tiram aquela foto que parece que o macaquinho que tá tirando, ó ele dá a comida pra ele, ele pega e aí ele bate a foto e aí parece que foi o macaco que tirou a foto, né? Que fez um selfie Aham! Descobriu o segredo dessa fotinha, ó Mas é nunca, mas nem me pagando um milhão eu sento ali